no presidente Bolsonaro e pediu o apoio dele para essa reeleição. Teve já essa conversa, o senhor de fato quer o apoio dele, o senhor mesmo disse no meu programa que queria o apoio do presidente Bolsonaro. É o tempo do presidente Bolsonaro, que eu desejo, que é importante, que nós devemos caminhar juntos, que o projeto da eleição da maior cidade do Brasil, ele é fundamental, tem que ter um olhar especial, porque o que se resulta aqui repercute no Brasil inteiro. O presidente Bolsonaro tem falado com o presidente Bolsonaro, tido com ele na prefeitura, tido com ele em vários eventos, agora é no tempo dele. É natural que ele vá escolher o melhor tempo adequado que ele entender para poder declarar. Eu quero, é importante que tenha o apoio do presidente Bolsonaro, é fundamental o apoio do presidente Bolsonaro e tenho certeza de que ele tenha consciência da responsabilidade dele, do que nós estamos falando aqui em São Paulo, de combater o que tem de pior na extrema esquerda.